Esse é meu pai, esse eu posso abrir a boca e falar que é um pai, esse aí foi que me deu a oportunidade de poder voltar a jogar futebol em 2009 lá no 13 né, me levou pra lá e dali jogamos no 13, Botafogo e Fluminense, 5 títulos juntos, é um cara sensato, esse é o paizão, hoje eu sou casado por conta dele. É mesmo, por quê? Porque na época que nós estávamos no 13, o 13 não estava pagando, estava atrasado o salário e ele que me emprestou o dinheiro pra me poder casar, ele que me emprestou, então gratidão demais pra esse cara, esse cara é sensacional, esse aí é paizão não é só pra mim não, é pra todos, é um cara que sabe digerir o grupo, um cara que sabe contornar, é porque sempre tem uns caras que querem jogar e às vezes não tem brecha, deixa os titulares não dar brecha e fica bravo, mas ele sabe contornar a situação, então é um cara que merecia também mais a oportunidade aqui dentro do estado. Eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo e é incrível como ele é um cara didático, eu fiz uma cadeira de um disciplina de um curso sobre futebol que eu fiz e ele foi ir pro campo treinar a gente lá, os alunos que estavam lá, incrível como ele é didático assim, de explicar o porquê que ele tá fazendo aquele trabalho, o que é que ele espera no final, assim, realmente um cara, todo mundo fala desse lado humano, mas ele conhece muito de futebol também. Não, ele fala, tipo, a gente vai enfrentar o Ceará, na semana ele pega tudo do Ceará, ele fala, olha, os caras fazem isso, os caras fazem aquilo, os caras tem qualidade nisso e os caras tem deficiência nisso. Tudo mapeado, tudo... Quando nós tomamos gols, nós tomávamos gols, ele mostrava, eu falei pra vocês, quando a gente fazia gols, eu falei a fragilidade dos caras. Tudo ele mostrava, tudo bonitinho pra gente, entregava assim de bandeja, só pra entrar em campo e executar. O cara é diferenciado. É, não à toa que ganhou o que ganhou, inclusive aqui, né, porque no ferroviário ele conseguiu... Foi campeão brasileiro. Foi campeão da Copa São Paulo com o Roma de Apocalipse. Ele foi campeão do Cearense pelo Ceará antes, pouca gente lembra. Não, eu digo assim, ele treinou, foi um dos poucos que treinou, um grande que é o Palmeiras. Isso, foi o coordenador na base do Palmeiras há muito tempo. Pronto, eu enfrentei ele na base na época, eu tava no Corinthians e ele na base. E um dos maiores fenômenos que o interior do Ceará produziu foi o Itapipoca, lá no meio dos anos 90, com ele, daí que o Itapoca virou o moleque travesso. Porque era o time mais jovem da primeira divisão, atrapalhando a vida de todo mundo, chegando em final de turno de campeonato cearense na época. Tem uma trajetória, de fato, que o Pio tem muita razão, merecia ser mais reconhecida a de Marcelo Vilar. Caia Cunha. Ah, esse aí é... O Astro. É, esse tem uma visão também. Vamos dizer visão de águia, né? Treinador também agora. Ele ajudou muito o Chamusca, ajudou muita gente aí. Papo com futebolês. Oferecimento. Overbets.com Apostas a partir de um real. Saque rápido via Pix na hora. Essa é daqui. Casas Alves. Construindo sonhos com você. E... E... E...